Objetivo, apoiar o cinema nacional. Obstáculo, internet o filme. O que dizer de internet o filme? Muitas pessoas amaram esse filme porque tem muitos de seus youtubers favoritos e outras odiaram com todas as suas forças. Mas o fato é que esse filme ficou abaixo das suas expectativas e não é fácil apontar um único culpado pra isso. Na verdade é, o culpado é o Maurício Meirelles. Ele tem uma maldição que tudo que ele toca acaba sendo destruído. CQC, pânico, vídeo show, programa da Maísa, internet o filme. Então a culpa provavelmente foi dele, embora a participação dele não tenha sido ruim. Mas deixando isso de lado, vamos analisar internet o filme da maneira mais imparcial possível. E o que eu quero dizer com isso é que eu vou tentar separar o máximo que eu conseguir de realidade, de ficção, tentar separar o ator do seu personagem. Mas algumas horas existem muitas coincidências que a gente simplesmente não consegue ignorar. Mas é isso aí, fique agora com a análise de internet o filme. Vamos tentar entender o que deu de errado e se esse filme realmente merece ser tão criticado assim. O filme começa apresentando Nicolas, o garoto que ganhou o prêmio de youtuber masculino preferido em 2009. Em 2009 as pessoas nem chamavam youtuber de youtuber ainda, chamava de vergonha, de fracasso, esquizofrênico, o filho que deu errado, projeto de desempregado, o virjão do audiovisual. Foi só a partir de 2010 que essa ideia começou a ganhar força e em 2010 nem chamava de youtuber, chamava de vlogger. E o Nicolas por algum motivo tem um cartaz com um emoji de olho puxado onde está escrito hashtag japa preferido, que provavelmente foi o presente de um fã. Mas é um pouco estranho que alguém tenha preferência de japa e não esteja falando de restaurante. Quais foram os critérios que essa pessoa usou para determinar quem é um bom japa e quem não é? Usou o hashi para comer? Bom japa. Errou uma conta? Péssimo japa. Namora uma garota 2D? Ótimo japa. Você percebe que esse fã acabou de objetificar todo um povo. E você está criando rivalidade num lugar que acho que não precisa ter. Dito isso deixem nos comentários como eu posso me tornar um japa melhor que o Mauro Nakada. Vamos que vamos time. O japa preferido desse ano é nosso. Então o Nicolas grava um vídeo avisando os seus fãs que ele vai passar uma semana num hotel onde vai rolar o evento WebFest. WebMeet? Eu nem sei o nome do evento. Que é o maior evento para webcelebridades e youtubers do Brasil. Kamikaze. Pelo amor de Deus. Dessa vez vê se pega alguém. Tá bom viu pai, obrigado. Até o pai dele é xenofóbico com ele. Não é à toa que esse garoto ele simplesmente aceita presente de fã objetificando ele. Eu também aceitaria, mas saiba que você está me objetificando. E como reparação histórica eu aceito mil reais. Bom, e toda essa introdução desse personagem é muito importante para a trama porque como vocês devem imaginar esse é o protagonista da história. Mentira, não é. Ele simplesmente desaparece depois dessa cena. Não serviu para nada essa introdução a não ser introduzir um pouco de xenofobia nas nossas vidas. Então rola um plano sequência muito bem filmado. Aliás, eu gosto muito de plano sequência. Para mim todo filme devia ser um plano sequência. Apresentando os principais personagens do filme. Tem o Tito, o VP e o Rafinha que são três youtubers amigos que tem um canal naquele esquema meio de desafios, tipo o Zóio. Tem o Muca que provavelmente decidiu virar mendigo depois que ele percebeu que tem uns mendigos por aí muito melhor do que ele. Fechando publi, indo em vários podcasts, vendendo camiseta. As amigas Fabi e Malu que vieram para o hotel só para comemorar o aniversário da Malu e elas nem estavam sabendo desse evento de youtubers. O Humberto que não é youtuber nem nada, só um garoto rico. O Paulinho, secretamente conhecido como Zika, que é o maior jogador de Street Fighter do mundo, mas que por algum motivo anda muito cabisbaixo, trombando nas pessoas. No final a gente descobre que ele fez uma cirurgia de alongamento peniano. Provavelmente é por isso que ele está cabisbaixo nesse momento. O nome dele é Paulinho e ele tem um pauzinho. Imagina o quanto de trocadilho que esse cara tem que aguentar. A Natália que é vlogger e só. Não tem mais nada sobre ela. O Cezinha que é um youtuber muito cuzão. O Fefo que é DJ e youtuber. A Barbarinha que é uma youtuber de alguma coisa que eu não sei exatamente o que é. Eu só sei que tem a ver com gastronomia, só que tem um alto teor sensual. O conteúdo dela. Fica comendo, fazendo... O Brioco que é um cachorro celebridade. O Matheus que é um youtuber meio desconhecido. E o Wesley que é o maior youtuber do Brasil, mas que por trás das câmeras é um grande babaca com um ego extremamente inflado. E quando o Matheus pede para tirar uma foto com o Wesley, que é o maior ídolo dele. O Wesley simplesmente ignora ele. Mas quando o Wesley vê que o Matheus começou a beijar a Natália assim do nada. Ele já sai gravando. E apesar do Matheus pedir para ele não postar esse vídeo. O Wesley edita e posta o vídeo no mesmo dia. Ao chegar no seu quarto de hotel. O Zika que por algum motivo usa uma roupa de couro e uma máscara de BDSM. Conversa com seu amigo Joca. Que diz para ele ficar esperto porque tem um grupo terrorista virtual chamado Verdade Oculta. Que está querendo desmascarar ele na frente de todo mundo. Porque o Zika é um jogador extremamente tóxico. Ele gosta de humilhar os seus oponentes ao extremo. Ele basicamente faz o que o Cellbit gostaria de ter feito com o cara que zoou ele no Tetris. Mulheres com uma máquina do tempo. Oi vó, sou eu. Sou a futura neta. Homens com uma máquina do tempo. Cellbit, pelo amor de Deus. Não instala esse Tetris. Então provavelmente esse Verdade Oculta nem é um grupo terrorista. São só os banidos do chat do Cellbit. Daí começa uma baladinha com os influencers. Onde o DJ Fefo está tocando. Cadê os fãs do Felipe Neto? Nunca mexa com os fãs do Felipe Neto. Eles podem não ter a idade para entrar na balada. Mas eles pelo menos não estão num filme com um score de 3,2 no IMDB. É brincadeira cara. Nota no IMDB não significa nada. O enigma da VTube está com 6,9 no IMDB. Merecia estar com 9,7. E os amigos Tito VP e Rafinha estão comemorando uma passagem para Los Angeles que eles ganharam num concurso de aplicativos para o mundo melhor. Eles tiveram a ideia de criar um aplicativo para abrigar moradores de rua depois de um dia que o VP ficou muito bêbado e trouxe o Muca pra casa. Mas como eles ganharam uma única passagem eles precisam decidir quem vai ficar com essa passagem. Então eles propõem um desafio. E quem conseguir beijar a Barbarinha vai poder ficar com a passagem. E o VP decide tentar, ele ingere bebida alcoólica e começa a dançar com a garota. Eles acabam se beijando e vão para o quarto juntos onde ele passa mal e vomita. Mas a Barbarinha não quer nem saber e ela literalmente pula em cima dele. E essa é a trama mais maluca do filme porque dá pra perceber que os caras ficam zoando a menina porque ela é gorda. E ao mesmo tempo a menina é uma grande desgraçada também. Uma coisa não anula a outra, mas só tem desgraçado nessa trama. Aí o Zika começa a ficar com os olhos completamente alucinados conversando com o Joca. Provavelmente muito assustado aí com o grupo da verdade oculta. E acho que o medo dele não é nem que eles desmascarem ele na frente de todo mundo. Mas sim que descobram que ele é amigo do Joca e ele seja cancelado junto. A Malu que não conseguiu convencer a sua amiga Fabi a ir até a festa dos youtubers. Decide trazer a festa até o quarto delas. Até uma velinha cyberpunk lá. Mas a Malu que odeia muitos youtubers decide desligar o wi-fi do quarto e começa a xingar todo mundo. E essa é uma das partes mais engraçadas do filme. Você é eu, Anitta da Cracolândia? Você procura pokémon? Sim. Por que você não procura emprego? A senhora é youtuber? Sim. Não, amor. A senhora é velha. No restaurante do hotel, Wesley conversa com Cezinha e descobre que o casal Matheus e Natalya está fazendo o maior sucesso depois que ele postou o vídeo do beijo deles. E ele fica com muita inveja ao perceber que o casal está dominando os trending tópicos do Twitter ao lado de hashtag Eu sei que o fandom naquela época era basicamente composto por garotas de 13 anos, mas elas não iam subir uma hashtag com o nome errado. Se bem que eu já vi hashtag Justin Bieber. Depois que o Wesley vai embora, o Cezinha decide se tornar uma pessoa melhor. Porque tanto a imprensa, quanto o seu público, quanto a sua própria esposa dizem que ele é muito cuzão. Então um fã chamado Adalgamir se aproxima dele e pede para tirar uma foto com ele. E ele aceita como parte da sua renovação como pessoa. Mas logo após a foto, Cezinha percebe que o seu celular sumiu. E pelo notebook ele consegue rastrear o celular em tempo real e descobre que o Adalgamir roubou o celular dele. O VP acorda na manhã seguinte sem entender direito o que aconteceu, sem lembrar de nada do que aconteceu. Ele só recebe um monte de mensagem no celular. E ao andar pelos corredores do hotel, está todo mundo dando risada da cara dele. Porque a noite dele com a Barbarinha tinha sido gravada por uma câmera escondida. E esse vídeo acabou sendo vazado na internet. E aí está todo mundo dando risada da cara dele. Até o nosso japa preferido. Que isso? Que isso japa preferido? Meu Deus cara, que decepção. Fazendo slut shaming. Vamos time, a gente consegue ser o japa preferido cara. Esses japa preferido aí não está com nada cara. Caiu muito na minha escala de bom japa. O Zika está com muito medo de sair do quarto dele por conta da verdade oculta. E o Cauê Moura ainda não achou o quarto dele. Sendo que já é manhã do dia seguinte. Passou a noite inteira carregando a mala dele. Foi para a balada com a mala. E o Zika percebendo que ele está sendo seguido por dois homens mascarados. Talvez frequentadores da mesma convenção de BDSM que ele participa. Fica parado aguardando pacientemente a chegada do elevador. E obviamente que ele é sequestrado. Por que o cara simplesmente não saiu correndo gritando pedindo socorro? Ele não fez nenhum esforço para não ser sequestrado. Eu sou contra culpar a vítima mas nesse caso a culpa é total da vítima. E os dois homens colocam ele dentro do elevador. Social. Não é possível que vocês nunca sequestraram uma pessoa cara. Wesley começa a ficar desesperado percebendo que a Natália e o Matheus ultrapassaram ele como o maior canal do mundo. É engraçado que ele está vendo o ranking de maiores canais do YouTube do mundo. Ele está cheio de canal brasileiro. Tiozão Sapeca. Deve ser o canal do Muca. Delicinhas. Loira Gamer. Deus do Comando. E desesperado Wesley começa a fazer uma live stream beijando mulheres provavelmente contratadas. Já que beijo está dando muito certo no YouTube. Mas ele é duramente criticado chamado de machista. E para provar que ele não é machista ele faz uma outra live usando produto para pele. Tem lógica nenhuma isso. Muito pelo contrário. O cara que é machista e usa produto para pele é capaz de bater na mãe para roubar o creme dela. E aí ele começa a ser chamado de gay. Só porque ele está usando creme para o rosto. Não tem sentido nenhum também. Só faria sentido se ele estivesse passando no rosto o creme que saiu de um outro homem. E ele diz que ele acha nojento isso. Ser gay. E aí ele começa a ser chamado de homofóbico e nazista. Então ele percebe que ele já falou merda demais e desliga a live. O Cezinha vai até a casa do Adalgamir para recuperar o celular roubado. E lá rola uma cena de peido. E são os três segundos mais engraçados do filme. E o Adalgamir justifica dizendo que ele só roubou o celular porque a situação financeira dele não está boa. Que ele está desempregado. E o Cezinha tentando ser uma pessoa melhor oferece um emprego para o Adalgamir. Mas ele não sabe ainda que esse Adalgamir é completamente obcecado pelo Cezinha. Ele tem até um santuário do Cezinha no quarto dele. Daí o VP vai falar com a Barbarinha. Ele conta sobre a aposta. Diz que foram os amigos dele que colocaram a câmera escondida no quarto. E ele está muito frustrado que o vídeo íntimo deles foi vazado. Mas ele também diz que a Barbarinha se deu muito bem nessa história. Porque muitas celebridades ficaram mais famosas ainda depois que tiveram seus vídeos vazados. Mas ele esquece que nem toda fama é algo positivo ou desejável. Tipo, fama de caloteiro é péssimo na hora de você tentar convencer a sua avó a investir no seu esquema de pirâmide de criptomoeda. Por mais que você faça a chantagem emocional. E eles decidem assistir ao vídeo íntimo deles juntos. E o VP percebe que rolou um sentimento a mais. Então ele decide rasgar a passagem de avião que ele ganhou dessa aposta. E ele e a Barbarinha começam a praticar o beijo na boca. A Fabi acorda completamente destruída de ressaca e vai até o restaurante para comer um pudim. Mas uma garota a interrompe pedindo para que a Fabi tire uma foto com ela. E ela descobre que ela foi gravada na noite anterior xingando os youtubers e esse vídeo viralizou. E agora ela é a grande sensação do momento por cuspir verdades. Mas ela não gosta nem um pouco disso porque ela odeia youtubers. Mais do que o YouTube odeia youtubers. Esse filme gosta muito de brincar com os nomes reais e fictícios. Tipo o canal do Júlio Cociello se chama canal canalha na vida real. E no filme se chama canal caralha. O Rafinha Bastos se chama Cezinha Passos no filme. E o Lucas Inutilismo provavelmente chama Nucas Inutilismo. Porque por algum motivo provavelmente pervertido ele fica filmando a nuca do Raul Gil. Esse é o fetiche mais específico que eu já vi na minha vida. A nuca do Raul Gil. O Adagamir vai até o quarto do Cezinha junto com o seu gato. E o Cezinha tem a ideia de simplesmente roubar o gato do Adagamir. Pra dar de presente pro filho dele que tá fazendo aniversário. E o Cezinha pede pro Adagamir votar incessantemente nele na votação popular pra celebridade do ano. Deve ser exatamente assim que é na casa da Mayra Cardi. Já o Zika que foi sequestrado descobre a identidade de seu sequestrador e a razão de seu sequestro. O seu sequestrador é Humberto que é um rapaz muito rico. Que é fã do Zika e quer que ele suba de ranking no Street Fighter na conta dele. E o Zika fica muito aliviado que o Humberto não faz parte da verdade oculta. Eu no lugar dele iria preferir ser sequestrado por um grupo terrorista do que ser sequestrado por um rico. O rico já nasce com um diploma em humilhar pobre. E o que um grupo terrorista virtual iria conseguir fazer comigo? Sequestrar minha conta do Roblox? Usar meu PicPay? Lá eu tô devendo R$1.300. E no final o Zika tem a brilhante ideia de pedir pro Humberto vestir a sua fantasia de Zika durante a final do campeonato de Street Fighter. Porque ele sabe que durante esse evento vão tentar desmascarar ele na frente de todo mundo. O Cezinha descobre que o Adagalmiro tá fazendo muito mais do que só votar nele. Ele também tá administrando as redes sociais dele, postando por ele. Ele começou a postar foto do Cezinha de meia furada, espremendo espinha, cagando. E isso estranhamente tá dando resultado. O Cezinha realmente começou a ganhar mais seguidores depois que essas fotos começaram a ser publicadas. O que é bastante preocupante porque esse público novo que ele tá ganhando é extremamente nojento. Que merda é essa? Eu não sei porque que essa trama do filme do Cezinha, ela é tão grotesca. É pum, é peido, é cocô, é calvície. É brincadeira, Will Smith, pelo amor de Deus, não vem me bater. Ao voltar para o quarto, a Fabi se depara com a sua cama lotada de presente. Que ganhou de fãs e publi e essas coisas. Inclusive um vibrador de um metro e meio. E ela fica muito irritada com isso. Afinal de contas não tem como ela guardar o pau do Thanos na mala dela quando ela for embora pra casa. E em seguida ela descobre que foi a própria amiga Malu dela que publicou o vídeo dela no YouTube e fez com que ela ficasse famosa. Daí elas acabam discutindo. Durante uma coletiva de imprensa, o casal Matheus e Natália estão falando sobre os seus planos para o futuro. E o Matheus que quer ser pai de três filhos descobre pela primeira vez que a Natália não pode ter filhos ou sequer transar por ter o útero muito baixo. Mas o Matheus é baixo também, ele com certeza alcança. E eles também ficam sabendo na hora que eles vão apresentar a premiação junto com o Wesley. E o Wesley não gosta nem um pouco porque ele quer ser o único a brilhar. Então ele faz uma live stream de despedida na qual ele está com balões amarrados ao seu corpo. E ele pula de um lugar alto aparentemente cometendo o oposto de viver. Eu só não entendi qual que é a dos balões. Porque se ele quer se matar ou convencer as pessoas que ele se matou. Qual que é a dos balões? É capaz dos balões desacelerarem a queda dele e ao invés dele morrer ele fica paraplégico só. E aí o corpinho dele ia ficar sendo levado pelo vento, os médicos correndo atrás. Enfim, depois dessa live o Wesley fica desaparecido e presumidamente morto. Laura e Saulo, o casal que adotou e transformou o Brioco numa celebridade, está passando por dificuldades porque o cachorro aparentemente está deprimido. Provavelmente é o bullying que ele sofre por ser filho de um ACQC. E nada do que eles fazem parece animar o cachorro. Eles dão ossinho, dão brinquedinho, fazem ele assistir pornografia de cachorro. Daí o Treta News divulga uma notícia sobre o Brioco dizendo que ele está meio desaparecido da internet e que os fãs começaram a especular maus tratos animais. Porque numa foto é possível ler ajuda na ração de letrinhas do cachorro. Agora, por que o cachorro tem ração de letrinhas? Não é como se o cachorro fosse alfabetizado, cara. Esse cachorro aí, o Brioco, eles roubaram de um mendigo, o mendigo do Muca. Eu não sei nem se o Muca é alfabetizado. Logo em seguida, Laura recebe uma ligação com a notícia de que eles perderam o patrocínio do Brioco. E o Saulo descobre também que a sua esposa está traindo ele com o empresário do Brioco. Então eles decidem se separar, mas eles não sabem ainda com quem vai ficar o Brioco. No restaurante, a Fabi está novamente tentando comer o seu pudim, quando novamente ela é interrompida por uma outra pessoa. Que é uma garota que veio agradecer a Fabi porque graças a ela, ela reuniu coragem para finalmente se assumir gay para a mãe dela. Daí aparece um outro cara para agradecer a Fabi, dizendo que graças a ela, ele reuniu coragem para parar de fingir que ele era caldeirante. Caldeirante? Caldeirante é quem ia ser de caldeirão do Hulk? Que porra é essa? Cadeirante. E ele fingia que ele era cadeirante só para pegar o auxílio do governo. Daí, daí eu não consigo concordar. Isso aí foi um grande retrocesso na vida dele. Roubar o governo é reparação histórica. O Cezinho acorda com o Miados do Troculikes, o gato que ele roubou do Adalgamir. Ele se levanta para procurar, mas ele não acha o gato em lugar nenhum. Só que ele encontra na lixeira a coleirinha do Troculikes manchada de sangue. E ele presume que foi o Adalgamir que matou o gato, porque o Adalgamir estava meio com ciúme do gato, porque ele só estava dando atenção para o gato. E ele demite o Adalgamir na hora. E o Adalgamir, ele vira o Pichula. Fica muito raivoso, muito obcecado. A Barbarinha se encontra com o Tito e o Rafinha porque tudo tinha sido um plano dela. Ela tinha prometido dar duas passagens para Los Angeles para eles, caso eles encorajassem o VP a chegar nela. E também foi ideia dela de gravar o vídeo íntimo deles, porque o VP iria ficar se sentindo mal por ela. Mas ela descumpre com a palavra dela e dá só 100 reais para os dois dividirem entre eles. E aí eles ameaçam contar toda a verdade para o VP, mas a Barbarinha mostra que ela tem um vídeo dos dois peladinhos de conchinha na cama. E aí eles ficam acuados, sem ter o que fazer. E rola até um turndown for watch. Em pleno 2017, cara, isso daí é um negócio de 2015, 2017. Já era cringe. No campeonato de Street Fighter, o Humberto veste a fantasia do Zika, enquanto o Zika está sentado na plateia com joystick escondido dentro da mochila. E apesar dele se enrolar um pouco por ser acusado de estar praticando a masturbação na plateia, o Zika consegue vencer a partida. E os ninjas da verdade oculta invadem o palco e tentam desmascarar o Zika, mas o Humberto, que está fantasiado de Zika, é mestre em Karate e dá um pau neles. E na emoção, o Humberto tira a máscara e fica com todo o crédito e toda a glória. Esse é o pior grupo de terrorismo virtual que eu já vi na minha vida. A Barbarinha, que é uma youtuber de gastronomia, consegue praticar mais terrorismo virtual que eles. A menina conseguiu gravar dois vídeos íntimos, como que eles conseguem desmascarar uma pessoa? E se eles são terroristas virtuais, por que que eles foram presencialmente tentar desmascarar o cara? Por ser da internet, cara. Seu ponto forte não é a vida real. Isso é o equivalente a você convocar jogador de Fortnite pra ir pra guerra. Eles vão ficar perdidos tentando construir um muro lá. Fora do hotel, o Saulo e a Laura estão gravando o último vídeo do canal do Brioco. Em que eles vão deixar o Brioco decidir com quem dos dois ele quer ficar. Então eles soltam um cachorro, só que o Brioco vai até o mendigo do Muka Moriçoca, que era o dono original dele. Imediatamente todos os fãs do Brioco vão até o mendigo tirar a foto com ele. E o empresário se oferece pra empresariar o mendigo, que imediatamente se torna uma webcelebridade. E de todas, essa é surpreendentemente a parte mais realista do filme. Isso literalmente acabou de acontecer no Brasil. A Fabiana chama uma coletiva de imprensa pra explicar que ela não é aquela garota do vídeo. Que na verdade ela é uma garota bem alegre, bem alto astral. E todo mundo começa a vaiar, porque eles gostavam dela por conta dos xingamentos e insultos gratuitos. Ninguém aguenta mais gente feliz, não dá pra continuar tolerando a felicidade dos outros. Mas esse era o plano dela desde o início, pras pessoas finalmente deixarem ela em paz, pra ela poder comer o gostoso pudim dela. Durante a premissão do evento, o Cezinha vence na categoria de votação popular, graças aos votos do Adal Gamir. Mas ele sequer agradece o rapaz, e quando o Cezinha tá indo embora do evento de carro, enquanto ele conversa com o próprio Adal Gamir no telefone, ele se distrai e atropela o Adal Gamir. Que morre ali mesmo. Logo em seguida o celular do Adal Gamir começa a tocar, o Cezinha atende, e é o veterinário dizendo que o gatinho troca o likes, já está bem. E ele na verdade não tinha morrido, ele só tava machucado porque a coleira tava machucando o pescoço dele. E aí o Cezinha percebe que ele simplesmente matou um desempregado sem motivo algum. Quer dizer, de certa forma ele tá ajudando a diminuir o desemprego no país. É menos um desempregado no Brasil. De volta ao evento, eles chamam a Palmirinha, o Brioco e o Para Nossa Alegria, pra prestar uma homenagem ao Wesley que eles acreditam que está morto. Mas ele tá vivo e pretende usar essa oportunidade pra fazer um retorno triunfal voltando vestido de anjo. Ele tenta descer de cordinha, mas o equipamento trava, e o Matheus percebendo que o Wesley ia cair em cima do cachorro Brioco, não vê outra alternativa a não ser empurrar a Palmirinha pro chão. Isso faz com que o Wesley caia em cima da Palmirinha matando ela na hora, pelo menos ela não sofreu. E eu não sei porque que esse filme tá matando todos os idosos do elenco também, acho que essa não é a melhor forma da gente resolver a nossa crise previdenciária. Mas é uma delas. E todos ficam com mais raiva ainda do Wesley por ele ter matado a Palmirinha, só que o luto deles dura muito pouco porque eles percebem que o Matheus salvou o cachorro Brioco e todo mundo volta a ser feliz. E é assim que termina o filme. Cara, e eu sinto que esse filme ele tem um humor muito do início dos anos 2000, só que o público do filme não é a galera que assistiu os filmes do início dos anos 2000. Então acho que teve um grande conflito de gerações nesse filme. Mas eu tenho uma teoria muito mirabolante de internet o filme. Na verdade, qualquer filme que você assistir, a primeira teoria que você tem que elaborar é Eles estão mortos. Essa é a primeira teoria que você faz. E essa é a minha teoria de internet o filme. Eles estão todos mortos e esse é o purgatório. Porque no final até tem uma cena com Deus, que é o Mr. Catra. E aí cada personagem representa um pecado capital e eu consigo justificar isso. Orgulho é o Zika que tem uma grande confiança em cima das suas habilidades de Street Fighter. Ira é o Cezinha, que não consegue controlar o quanto cuzão ele é com as outras pessoas. Luxúria, a Barbarinha, que fez de tudo pra conseguir ficar com o VP. Gula Babi, que só queria conseguir comer o pudim dela. Ganância, o Humberto, que quer comprar tudo com dinheiro. Preguiça, Saulo e Laro, que é um casal que já desistiu da relação deles e tá só empurrando com a barriga. E inveja o Wesley, que fica completamente maluco quando ele descobre que ele não é mais o maior do mundo. Então assim, Internet e o Filme é sobre pessoas que estão no purgatório. Cada um com seu grande pecado capital e eles estão sendo julgados pra saber quem que vai poder ir pro céu e quem não vai poder ir. Bom, e é isso. Esse foi Internet e o Filme. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários mais sugestões de vídeos. Deixe o gostei se você gostou do vídeo. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Veja mais vídeos e até a próxima com mais vídeos. Tchau, tchau.